Onda de assaltos assusta a população de Lindóia. Só na noite deste domingo, duas padarias e um posto de combustíveis foram alvos de ladroéis. Os moradores da cidade de Lindóia estão assustados. Este casal veio do litoral paulista para passar uma semana na cidade e se surpreendeu quando disseram para ter cuidado nas ruas. A gente fica um pouco com medo, né? Porque isso a gente sabe que tem em todo lugar, mas aqui sempre foi uma cidade tranquila e a gente não esperava que estava acontecendo isso aqui. O motivo de tanta preocupação é a quantidade de assaltos, que tem aumentado nos últimos meses. Por uma média de uns 10 assaltos aqui em três semanas, então a população está toda apavorada. Somente no último domingo foram três ações seguidas. Os bandidos invadiram esta padaria por volta das 7 horas da noite. Aqui eles renderam mais de 10 clientes e levaram o dinheiro do caixa. Assim que saíram, menos de um minuto depois, o grupo roubou o dinheiro dos frentistas deste posto de combustíveis. E antes de fugir, ainda assaltaram esta outra padaria. Foi coisa de 25 segundos, todo mundo ficou apavorado. Tinha dois freguês também, joelho no chão, ficou tudo nervoso. De acordo com a polícia, o carro usado na ação foi roubado na cidade de Águas de Lindóia. Nos próximos dias, a dona do veículo deve ser ouvida para tentar identificar os criminosos. Assustado com a falta de segurança, este homem pede melhorias. Tem a guarda municipal, mas a guarda municipal é desarmada. Tem a militar, mas a militar tem uma viatura só.